Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui com a gente está tudo bem, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Pessoal, hoje eu iniciei a despesa, né? Só que como vocês sabem, eu faço um pouco aqui dentro da cidade, um pouco lá no atacadão. E nesse supermercado que eu faço dentro da cidade aqui, não tem como eu gravar, porque é muito movimentado, barulho, som. Aí tem que estar fazendo corte, tudo, então não tem como. Mas eu comprei algumas coisas lá hoje, comprei a parte de carne e verdura e depois eu vou estar comprando o grosso da casa lá, né? No atacadão e lá eu consigo filmar pra vocês. Que é maior, o barulho é menor e a gente consegue filmar. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei hoje, que ficou em 400 e poucos reais. Eu tenho que verificar na nota ali, mas acho que ficou 460, eu tenho que verificar. Mas eu vou mostrar aqui os valores certinho pra vocês, que vocês sempre gostam de acompanhar, né? Pra comparar aí com a cidade de vocês, então bora lá. Pessoal, ó, isso aqui foi a parte que foi compro hoje, foi mais carne, fruta, algumas verduras e eu vou mostrar detalhado aqui e os valores pra vocês. Comprei uma bisnaguinha, esse pãozinho aqui, que a Elô gosta. Uma bolacha Marilã de leite. Essa Marilã rosquinha de coco. Uma Oreo. A Elôisa ama, gente, essa bolacha. E quatro passatempo, tudo de chocolate, gente. A Elôisa gosta de chocolate. Aqui um sabonete, pompom e essa chuchinha, né? Que a Elôisa, toda vez que vai no mercado, gosta de chuchinha, dessas coisinhas dela. Aqui, comprei um sachê de azeitona, dois milho, três leite condensado, gente. Aqui sai mais em conta dentro da cidade. Comprei meus temperinhos. Esse temperinho pronto aqui de, que eu uso pra carne. Comprei aqui, um bicarbonato de sódio. Algumas coisas tem um valor aqui, gente. Outras não. R$3,59. Uma pimenta do reino. R$2,79. Aqui tem oito sucos. Quatro de morango e quatro de uva. O suco tangue aqui tá R$1,25 dentro da cidade. Meu café, Quintino, que tá R$14,00 na promoção também. Aqui cinco creme de leite. Comprei esse Piracanjuba hoje. Ele tava R$2,98 cada um. Saquinho de balinha aqui. Gente, quem lembra dessas balinhas? Gente, essas balinhas maravilhosas. Maravilhosas. E a Elôisa ama também. Comprei um polvilho doce. Mês passado eu não achei lá no atacadão. Aí eu já achei aqui dentro. Peguei aqui no supermercado aqui de dentro. Um extrato de tomate elefante. Também tava na promoção R$4,98. Esse da Nune aqui de chocolate. Que é a dona Elô. Um toddy. Esse toddy aqui, gente, R$480,00. Geralmente lá no atacadão também não tô achando ultimamente. Bem mais de quilo. Dois ketchup. Um fardinho de coquinha. Pra Elôisa. Gosta de levar pra escola. Sei que não é saudável, gente. Mas a gente gosta. Ela gosta, a gente gosta mesmo. E eu não mando todos os dias. Às vezes eu mando um suco. Mando um toddy. Um leite fermentado. Mais pão com presunto. Aqui tem quatro macarrãozinhos instantâneos. E agora eu vou passar pras carnes. Aqui eu comprei presunto. 400 gramas. R$11,40. E 400 gramas de mussarela. R$18,06. R$420,00, gente. R$18,06. Aquela calabresa que eu gosto de pôr sempre no feijão. Essa aqui é uma calabresa. Essa aqui é uma calabresa da Seara. Deu R$8,11. Essa aqui é daquela mais fininha. Essa aqui já é da Sadia, gente. R$226,00. R$8,24. Aquelas almôndega. Não é almôndega. Não é almôndega. É estilo hambúrguer. Só que aqui a gente chama de hambúrguer. De cafta. Eu adoro ela, gente. Principalmente na Airfryer. Ela fica bem suculenta. Sabe? Porque ela vem com uns pedacinhos de queijo. Bem temperadinha. Fica maravilhosa. Aqui tem R$7,70 grama. Deu R$26,93. R$1,90 de salsicha. R$1,98. R$14,00. R$1,00 de linguiça. Essa aqui é da Perdigão, gente. R$20,71. E o que eu comprei aqui, pessoal. Tudo de oferta. Aqui comprei um frango inteiro. Que deu R$1,940. R$13,54. R$1,00 de coxinha também da asa temperada. R$11,59. R$1,200 de assém moído. R$32,00. Esse empanadinho de frango aqui também, Luiz, gosta bastante, gente. R$1,44, deu R$24,21. E eu comprei essa coxa sobre coxa também na oferta. Um quilo R$7,60, ó. Deu R$11,93. A coxa sobre cancha e o frango inteiro, o pessoal tava na oferta, tá bem em conta. Eu achei bem barato. Agora, comprei também tomate, uma cartelinha de milho. O milho, gente, eu lembro que lá tava oito, oito e pouquinho. Eu comprei cebola, comprei pimentão. Esses aqui não tem um preço, que é pesado no caixa. Aqui, um brócolis, gente. Olha o jeito que o brócolis vem aqui pra gente. É uma mão, uma mãozinha papaya. Um pouquinho de banana, que eu sempre encontro banana também no Atacadão Mais em Conta. Uma cartelinha de moranga. Essa cartelinha de moranga eu paguei R$5,00, gente. E um pouquinho de maçã. Foi isso aqui, as compras de hoje. Eu vou procurar aqui pra me mostrar o valor, falar o valor que ficou certinho pra vocês. Pessoal, dando continuidade aí, né, no nosso vídeo de despesa. Aqui, família inteira aqui, reunida hoje no mercado. E aí, galerinha? Sinal de prejuízo dobrado, mas tá bom. Olá, galerinha, tudo bem, tudo bem? Pessoal, a gente tá aqui no estacionamento do Atacadão, do ABC aqui da nossa cidade. Só que daqui eu já tô escutando um som muito alto lá dentro. Qualquer coisa eu vou deixar o carrinho dentro, eu vou deixar o celular dentro do carrinho, a gente vai pegando, vocês vão acompanhando aí. E depois, na hora que chegar em casa, eu passo os valores pra vocês, tá? E a despesa de ontem, que a gente comprou carne e verdura, gente, lá ficou 480 reais. Que eu mostrei lá pra vocês, mas não falei o valor, né? Ficou 480. Bora lá, né? Dar sequência. Eu vou tentar argumentar ali, vocês baixam o som, desligam o som, enquanto a gente vai fazendo compra, não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. Não custou nada tentar. Eu acho que não, porque tem muita gente dentro do mercado, né? E acaba com o som, ajuda um pouco o pessoal a dar uma descontraída, né? O som tocou o dia inteiro, descansar o rádio. Mas vamos lá, vamos tentar. Vamos lá, vamos lá. 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 Pessoal, aqui já pegamos... Arroz, açúcar, arroz, o açúcar nós pagamos... R$15,49. O arroz, gente, eu peguei um ABC, que eu já o levei dele também e achei bom. Esse aqui, ó. R$18,89. E o feijão, eu peguei o Vasconcelos, eu peguei o Vasconcelos, R$7,29. Só um quilo, porque eu já tenho lá. Tem que levar sabão de barra, tem que levar sabão de barra, tem que ser esse, gente. Ele é bom, R$12,00, R$11,99. Vamos pôr ele pra frente. A Luiza quis dar uma voltinha aqui na carreira, né? Olha, olha... Sabão em pó, gente, ó. Eu gosto desse brilhante. Um quilo e seiscentos. Tá R$19,59. Pessoal, aqui eu ainda tenho uma maciante lá em casa. Ó, eu gosto desse IP. Ele tá R$8,99. Esse Baby Soft aqui também é muito bom, ó. R$6,99. Mas como eu tenho lá, ainda vou levar só o Down aqui. Ele tá quanto? Esse azul aqui. Dez? Dez? Onze? Ó, R$11,99. Não, não, gente. I'm driving, you're smiling, just really doing nothing. That's the thing I like about you. On the highway, it's our way, Route 66 and we keep on driving. When we just do what we wanna do, yeah. No, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio. Sing along to the roads that we don't know how it brings out all the wildfires. Let's just run away. Yeah, I can drive the horn on. Being with you is like being on the road. Oh, how it brings out all the wildfires. I've got a little crush on the road. I've got a little crush on you. Tchau. Tchau. Pessoal, enquanto o som tá tocando, né, eu tô só mostrando pra vocês e mostrando os valores. Aqui, ó, vou levar detergente, esse azulinho, tá 1,89. Vou levar dois, vou levar também bombril, falha de aço, né, levar essa solante. Peguei uma, 1,59. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco os preços. Gente, eu gosto desse desinfetante aqui, ó, casa. Eu gosto do roxo e menor. Hoje não tem, como eu ainda tenho aí em casa, eu vou esperar. Pessoal, estamos aqui escolhendo uma caixa de bombom. Esse aqui, filho, ó, esse, ó, da garota. Quer levar esse, dar lá? Vamos pôr lá. Ó, gente, 13,49. É aquele lá, meu bem, ó, esse ainda não estreia mamãe, mas o papai acha melhor. E mais variedade, ó, esse aqui também, 13,69. Esse aqui tem o mais gostoso, ó, aqui. Pessoal, acabou que a gente pegou aqui a caixa de bombom da Lacta, da Lacta. E esse, ó, 13,49. Pegamos um salgadinho aqui pra Ilô. E essa sessão aqui é só, né, amor? Bora? Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa pimenta aqui, ela é maravilhosa, ó. Muito boa o molho, esse molho. Olha o preço dela. Mas ela é ótima. A gente gosta dela, essa aqui é boa, de churrasco, essa aqui também, só que a da tampinha amarela é excelente. Pessoal, hoje o mercado tá bem, a esportilheira tá bem cheia, ó. Bastante opção das coisas. Bastante opção de borracha. Acho que é ok neste mês, né? Porque tem vez que a gente vem, tem pouca coisa. Tchau. 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 Gente, olha o tanto que as portilheiras hoje tá cheinho aqui e tudo reposto, tudo reposto, né? Vou pegar um macarrão aqui, gente. Eu gosto desse, massa. Gosto dele, desse. R$3,99, parafuso. Vou pegar uns macarrãozinhos instantâneos aqui também, que a Luísa gosta bastante. Olha o tanto que tem hoje. Olha a marca aqui do ABC. Mas eu não sei se é bom. Está R$1,29. Acima de quatro unidades sai R$1,00. Mas é aquilo lá, né? Você não troca o seu, né, Luísa? Ih. Esse aí é de tomate. É um novo modelo de cocina ou de cocina. Eu gosto de um molho oriental, então eu vou querer experimentar um desse. Quantos? Olha. Esse aí é tipo... Nós gostamos muito de macarrão, né? Esse aí é tipo... É japonês, fala, né? Uhum. Esse aqui é um yakisoba, não é? É. Aham. É, teve até alguém que nós mostrou da outra vez. Mostrou no canal. É yakisoba. Quantos? Você pega uns seis. Vou levar um desse, quanto ele é? Um só é oito. Oito? Vou levar às seis e às sete. Isso aí é bom também. É que a gente faz ele com o tempero da gente. Olha lá, dá pra pôr muita coisa. Fica bom, boa. É. É só pequeno. É. Acesse o nosso canal 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 Acesse o nosso Acesse o nosso canal Acesse o nosso Acesse o nosso Acesse o nosso Acesse o nosso canal Acesse Acesse o nosso canal Acesse o nosso 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 Muito barulho Acesse o nosso